Olá! Vamos hoje ver uma receita ótima para um café da manhã, saudável, rápido e muito gostoso. É quase um sanduíche de cuscuz. Para quem adora cuscuz como eu, é perfeito para o café da manhã. Sempre lembrando para vocês que sempre a descrição da receita, como fazer e as quantidades dos ingredientes, e os ingredientes, estão todos na descrição que vai abaixo. Em um recipiente, coloque o flocão de milho e a água. Esses dois ingredientes, a proporção é de um para um. Então, vocês vão ver que na receita está descrito meia xícara de flocão e meia xícara de água. Deixe todo o flocão em contato com a água para que ele absorva bem. Eu gosto muito de usar essa marca, mano velho, que é muito puro e é muito gostoso. Ele é muito bom mesmo. Deixe estampado em torno de uns 5 minutos para ele absorver bem a água. Vocês vão ver que no final desse tempo não tem mais nenhuma água sobrando. O floco absorve tudo. A partir daí, vamos colocar o restante dos ingredientes. Vai aí um ovo inteiro. Em seguida, 3 colheres de leite de coco. A gente procura misturar bem o ovo e o leite de coco para ficar bem integrado ao flocão de milho. Depois de bem misturado, vamos acrescentar aí o fermento químico e o sal. Aqui o fermento e em seguida, um pouco, uma colherzinha de café de sal. Procuramos, então, de novo misturar, integrando bem todos os ingredientes. Misturando com calma para que essa mistura se torne uma mistura bem uniforme. Transferimos para um recipiente um refratário que possa ir no micro-ondas. Eu preferi colocar em um refratário quadrado para dar uma forma parecida com o pão de forma, por exemplo. A partir daí, vai para o micro-ondas e fica 4 minutos. É o suficiente para a gente ter o pão pronto, bem formado. Uma textura que fica realmente muito especial. Esperamos esfriar um pouco para poder partir. A espessura que ele fica com esse tamanho do refratário, permite a gente cortar em duas fatias. O que fica muito bom para a gente preparar um sanduíche. Um sanduíche rápido para o café da manhã. Eu usei aqui um queijo vegano, que é um queijo sem lactose. É uma marca muito especial, que eu acho que tem feito queijos veganos muito interessantes. Chama Veganita. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, experimentem. Como aqui vocês já sabem que eu tenho intolerantes à lactose, eu uso esse tipo de queijo. Um pouquinho de orégano para dar um saborzinho diferente. E o sanduíche, nosso sanduíche está pronto. Fica muito bom. E o tempo de preparo disso é muito pequeno. Quer dizer, ao redor de 10 minutos você tem o seu sanduíche pronto. Muito bom para a gente, por exemplo, variar do cuscuz tradicional. Então vamos lá ver como é que isso ficou. Como eu falei no começo, para quem gosta de cuscuz, isso aqui é uma variação excepcional. Então, nosso recheio foi de queijo vegano. Agora vocês podem fazer da maneira como vocês quiserem. O recheio que quiser, o ovo, o queijo, o que quiser. E fica sempre muito bom. Se vocês gostaram dessa receita, desse estilo de receita, coloquem nos comentários se vocês gostaram e até digam para a gente como é que vocês fizeram. O que é que vocês usaram de recheio. Pode ser até que me ajude a ter ideia mais para outras coisas e outras publicações como essa. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal.